Deitei-me na cama humilde do meu ranchinho isolado Transvariei toda noite sonhando quase acordado Pra todo canto que olhava via você ao meu lado Sonhei vendo seu retrato numa moldura de prata Em sonho eu vi sua sombra formando uma colunata Cortando as toalhas verdes do cortinado da mata Sonhei dormindo em seus braços em campos desconhecidos No sonho as aves cantavam nos cajueiros floridos E o vento embalava as pontas dos seus cabelos compridos Sonhei com você num lago cercado de borboletas Seus olhos brilhavam mais do que a luz dos planetas Que passam focalizando o ramo das violetas Sonhei andando contigo nas madrugadas serenas No sonho eu via o bulício das flores e das açucenas Jogando pingos de orvalho nas suas faces morenas Sonhei com o solo fitando a sua fotogenia E a lua beijando os anglo e da sua fotografia E a brisa soprando os pelos e da sua pele macia Sonhei voando contigo no avião do destino No sonho eu adormecia no seu encanto divino Revendo o céu das saudades de um sonhador peringrino Sonhei beijando os seus lábios no meu quarto de repouso Acordei não lhe avistei e fiquei triston e nervoso E conhecendo que era um sonho misterioso Assim eu sonhei contigo no meu ranchinho de pé Agora eu choro acordado com vontade de lhe ver Porque no sonho tem coisas que eu só digo a você Meu bem, no sonho tem coisas que eu só revelo a você E conhecendo que era um sonho tem coisas que eu só digo a você